Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Topzera rapaziada, 3 em 1 De você estar faturando aquela grana no cassino após atualização de hoje Ainda continua funcionando Eu vou ensinar vocês a estar faturando um RP também E também comprando tudo de graça Galera, 3 em 1 Ganha dinheiro direto na conta, compra tudo de graça E também você sobe o seu RP Beleza pessoal? Então vou estar contando com a ajuda do Guinense Lá de Portugal, garotinho de 11 anos aqui do Discord Pedi ajuda para ele, ele veio me ajudar Obrigadão Guinense, tamo junto, valeu garoto Um abraço para a galera de Portugal Tá bom? Pessoal, é o seguinte Então, qual é o requisito? Para você comprar tudo de graça Precisa ter pelo menos o valor do dinheiro para você comprar E não vai gastar Quer comprar de luxos? Precisa ter o valor de um de luxo E aí a gente consegue comprar vários e encher todas as garagens Eu estou numa sessão de convite aqui com o meu amigo Guinense Ele vai ficar aqui Eu vou contar com a ajuda dele, tá bom? Eu estou com uma continha, para você ver Level 5 aqui Fiz um teste no cassino aqui Estou com um dinheirinho ali 229 milhões Vamos deixar a nossa restauração Na opção de última localização Tá bom pessoal? E o motoclube a gente vai usar Porém, a gente não vai restaurar lá Vamos fazer diferente Tem a gente fazendo com... Estava tendo muita dificuldade Falando que estava ficando travado e tal Então eu vi todas essas dificuldades E sempre, claro, trazendo Uma forma que eu consiga Ajudar vocês com as dificuldades Que vocês me passam nos comentários Tá bom? Então arrebenta no botão de like Tamo junto de verdade Dá aquela compartilhada Beleza? Olha aqui o meu motoclube Tá bom? Vou usar esse... Eu uso esse daqui Eu só estou mostrando Só para vocês saberem Beleza? Então vamos lá para o modo história Meu amigo Guinense Vai ficar aqui na sessão de convite Ele vai entrar agora No lobby do serviço titânico Ele vai lá Missões criadas pela Rockstar Tá bom pessoal? Ele vai nessa missão aí Serviço titânico Fica lá Tá? Galera Então aqui é o seguinte Você precisa adquirir um nível de procura Tá bom? Para você poder fazer o glitch Então eu vou usar uma conta Que tem um alerta Mas aí você fala Ah mas irmã A minha conta não pega o alerta Ela pega a política da Rockstar Eu tenho no canal O método de você fazer Sem a política da Rockstar Tá bom? Com a política da Rockstar Sem o alerta Beleza? Então como vocês podem ver O convite do meu amigo Ele me mandou um coletivo ali Vocês viram ali passando na tela Ele me mandou um serviço Um convite Coletivo do serviço titânico Tá bom? Beleza? Então galera Eu fiz aqui o código da polícia Como eu falei Quem sabe o código da polícia É muito simples Vou deixar aí na descrição Tá bom? O primeiro comentário fixado também E assim pessoal Eu vou fazer com a conta Que pega o alerta O método você pode fazer Do mesmo jeito Com o vídeo que eu ensinei Para burlar a política da Rockstar Tá? Galera Levantou a mão aqui A polícia veio Levantou a mão Aperta o Options Tá? Vou vir aqui Escolher personagem Esse método vai funcionar Somente para PS4 Tá bom galera? O método do Xbox É diferente Tá bom? Então vamos lá Vamos vir aqui na rede Vamos deixar aqui Duas vezes botão PS Volta para o jogo Fica em cima de escolher personagem Agora duas vezes PS Desliga e liga Duas vezes PS Volta para o jogo Seta para baixo Para cima Fica em cima de escolher personagem Sumiu GTA Online Duas vezes com X Pronto Peguei o alerta Beleza? Perfeito Galera Agora eu vou seguir O meu amigo Guinese Pela party Tá? A gente estava aqui na party Tá bom? E o que eu vou fazer? É Eu vou seguir Seguir ele aqui Tá? Pela party E aí para dar aquela Aquela mensagem De sessão Particular Tá bom? Então eu vou clicar aqui Para entrar no jogo Beleza Então a gente fica Naquela tela de alerta ali Que essa é a tela de alerta Aparecem três Telas de alerta Diferente Mas somente essa Que funciona Tá bom? Então você seguiu ele Aguarda aqui uns 10 a 15 segundinhos Tá bom? Após passar esse tempo Você pode confirmar bem rápido Tu 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 Duas vezes Tá? Três ou quatro vezes Assim direto Vai confirmar essa de erro Vai confirmar A de Tem certeza E aí vai vir a de convite Tá bom? Vamos lá então Então vamos confirmar aqui Passou um tempinho Já deve ter chegado A mensagem de alerta Vamos lá Confirma Confirma As duas Veio a terceira de Particular A gente confirma também Se a gente não desceu Para o modo história A gente vai seguir Lá pelas notificações Não desceu Então beleza Se descer para o modo história Faz de novo Tá bom pessoal? Vai vir aqui Notificação Tem aqui o convite Que ele me mandou Coletivo Tá? Então agora a gente vai aceitar Esse aqui Tá bom? A gente segue E permanece nessa tela de alerta A gente deixa nela A gente não confirma Tá bom pessoal? A gente deixa ela sumir Automaticamente Tá bom galera? E aí quando sumir automaticamente Pessoal Vai aparecer entrando no GTA Online Sumiu? Já beleza Já pode torcer aí Que é top Tá bom? Aí a gente vai descer na sessão E aí quando começar a descer na sessão A gente já começa a confirmar O X Movimentou a nuvem? Já começa Tá? Movimentou Então eu estou apertando o X aqui Para confirmar a mensagem de alerta Que vai vir X, 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 X E vai confirmando galera Confirmei Pum Deu certo Se por acaso Dar erro aqui Faz de novo Tá bom? Às vezes acontece de não confirmar a tela de alerta E aparece uma tela de erro Beleza? Então beleza Chegamos no lobby do amigo do serviço titânico Né? Como eu falei para você Que o Guinense Estava lá no começo No lobby Na sessão de convite No lobby do serviço titânico Tá? Então o que o meu amiguinho vai fazer aqui? Ele vai sair Apareceu o verde para ele lá Que eu entrei Ele sai Tá bom galera? Assim que ele sair Eu vou iniciar esse serviço aqui E ele vai criar outro Então ele desceu do serviço E vai criar outro E já me mandou um coletivo Vocês viram? Olha lá Já chegou o coletivo ali Então eu confirmei Para jogar aqui esse serviço E agora eu vou lá pelas notificações Eu vou seguir ele Eu vou entrar no lobby do outro serviço titânico Que ele criou Então ele saiu do serviço titânico E criou o outro Ele me mandou um coletivo E eu vou aceitar pelas notificações Entenderam? É tranquilo Tá bom? Então eu cliquei para entrar aqui Eu vou ficar meio que travado aqui Quando eu ver a tela de Tem certeza Eu estou aceitando o convite dele Eu vou aceitar E vou ir para o lobby Do serviço titânico dele O outro que ele criou Tá bom? Entenderam aí? Show de bola? Então veja Eu confirmei Apareceu com o Franklin aqui Já é um ótimo sinal Apareceu com o personagem do modo história Dentro do serviço Está indo bem o seu glitch Ok? Tá bom? Então vamos aparecer agora no lobby Do serviço titânico Novamente do amigo Tá bom? Então pessoal Aqui é o seguinte É... Vocês... Vai iniciar vocês dois o serviço Tá? Pode iniciar aí os dois juntos Beleza? Pede para o amigo Calma aí que ele já vai acabar A participação dele Agora Tá? Então a gente inicia o serviço junto Nesse outro serviço titânico Tá bom? No segundo E aí galera Aqui ó Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos se transformar agora No personagem do modo história Tá? Então amigo Aguarda aí Depois que eu sair do serviço O amigo já pode sair Então eu coloco seta para baixo Seguro seta para baixo Coloco no personagem do modo história E cancela a mensagem de alerta Não é para confirmar É para cancelar Seta para baixo Analógico no personagem do modo história Solta tudo Mensagem de alerta Cancela Aí você vai aparecer assim Dentro do serviço Com o personagem do modo história Tá bom? Então eu estou aqui dentro do serviço Com o personagem do modo história Agora pessoal Eu vou encontrar o comando E juntar seu comando Então assim Vou clicar aqui em comando Vou juntar o comando JT online e comando Vai dar uma tela de incompatível A gente confirma Depois que dá uma bugadinha aqui A gente vai aparecer Bem rápido aqui Vai dar uma bugada no modo história Já vai subir Para as nuvens Isso acontece e é normal Tá bom? Pessoal Em relação ao comando Meu conselho é fazer em um comando Pequeno Tá? Tem gente que está fazendo em comando grande Olha a tela de incompatível de comando Confirma É normal Tá? De boa Tem gente que está fazendo em comando grande Então beleza É o meu conselho Fazendo em comando pequeno Que tem pouca pessoa Tá? Chegando na seção galera Perfeito Olha só Menu bugado Duplicou Aqui o menu Estou com o menu do modo história E do online Perfeito O personagem do modo história Apareceu do meu lado Galera Cuidado Que esses personagens Eles te matam Se eles te matam agora Vai ter que fazer de novo Tá bom? Então já vou sair perto Perto do Franklin Que ele Aparece o Michael Trevor Ele saca a arma E te mata do nada Tá? Então agora vamos para o nosso motoclube Então vamos para o nosso motoclube Beleza? Chegando aqui no motoclube A gente vai subir até a parte Que tem aquele quadrinho Do dardos aqui na parede Tá? No meu aqui No andar de cima do motoclube Tá bom? Então a gente fica de frente com ele Aperte start Juntar-se ao comando Na tela de alerta A gente já vai ficar apertando seta para a direita Tá aqui ó Cliquei no alerta Agora seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Novamente ó Veja que eu nem estou Minha restauração está em última localização Não importa se eu vou aparecer dentro do motoclube ou não Então onde você aparecer Você vai fazer isso aqui ó Start GTA Online Agora vai juntar-se ao comando de novo Tá? E de novo Mesma coisa pessoal Só que agora A gente vai ficar nessa tela de alerta aqui E vamos preparar Para desligar a internet Tá bom? Então antes de fazer o esquema Vamos desligar a internet Tá? Dá uma preparada Então vai lá Na internet Deixa tudo preparadinho Para não acontecer Nada de errado Tá bom? Então botão PS Configurações Rede Vai vir aqui Duas vezes o botão PS Volta para a tela Seta para a direita Agora Seta para a direita Confirma essa tela Ela vai sumir sozinha Continua Seta para a direita Seta para a direita Seta para a direita Ali embaixo Apareceu carregando Duas vezes o botão PS Desliga Aí você Conta até 3 Liga E aqui você vai guardar De 20 a 30 segundos Sem voltar para o GTA Tá bom pessoal? Sem voltar para o GTA Beleza? Então galera Aqui é o seguinte Faça desse jeito Se você Acontecer alguma outra coisa No vídeo Que não seja Da forma que eu estou mostrando aqui Provavelmente Vai dar errado Mas continue Para ver se vai dar certo Ou faça novamente Tá bom galera? É isso que vocês tem que tentar Tem que tentar Tem que insistir O glitch está funcionando Mesmo após a atualização De hoje Quinta-feira Na data de 23 Do mês de abril Tá bom? Continua funcionando Após a atualização Beleza? Então tem que aproveitar Estou trazendo esse método aqui Inédito 3 em 1 Tá bom? 3 em 1 Beleza? Passou então o tempinho Vamos lá Vamos clicar aqui Volta com bolinha Bolinha Vem aqui na capinha do GTA E clica para entrar no jogo Tá? Pode ser que vai aparecer Vai dar uma bugada Vai aparecer com o personagem Do modo história de novo Vai dar uma bugada Muito louca Vai vir a tela de compatível Tem que vir essa tela De falha de comando compatível A gente confirma Vai sumir A mensagem carregando ali Já era Aguarda Tá bom pessoal? Aguarda Chegou na sessão Estouro Tá? Estouro aí Rebenta no botão de like Agora a gente vai transformar No modo história Segura a seta para baixo Coloca no personagem Do modo história Que você quer Cancela essa mensagem De alerta Quando você soltar ali A seta para baixo O analógico Tá bom? Não confirma É para cancelar E aí você vai virar O personagem do modo história Dentro da sessão online Tá bom pessoal? Olha só que insano Tá? Continha level 5 Tá bom Então galera Agora a gente vai para onde? Cassino Vamos formar Vamos farmar De qualquer maneira aí Quanto você tiver de fichas 50 mil 20 mil Dá para você fazer Dá para você ganhar Tá? Então não se esqueça de passivar Eu ativei o passivo aqui Em GTA Online opções Ativar o passivo Tá bom? E agora vamos lá para o cassino Faturar muita grana Agora direto Massivo Tá bom pessoal? Ó Eu estou com 159 mil Eu não vou fazer muita grana Tá galera? Eu só vou mostrar para vocês Tá? Então reparem No valor que eu tenho de dinheiro 229 milhões Tá bom? Então eu vou vir aqui Trocar ficha Vou apertar Triângulo Tá bom? Vou colocar o máximo E agora eu vou ficar confirmando com o X E olha só o dinheiro lá 229 milhões Tá bom pessoal? Olha só Vou ganhar aqui Mais ou menos uns 3 milhãozinhos Só para dar um exemplo Essa conta não precisa ter mais grana Do que isso Então eu vou parar aqui 231 232 milhões Tá? Então eu ganhei 3 milhões aqui É porque eu quero Você pode ficar Um bilhão Um trilhão Um quintalhão Vocês que sabem Tá bom? Beleza Fez a quantidade que vocês querem Olha o que vocês vão fazer Vai salvar o jogo Como salvar o jogo? Vai em estilo Vai trocar o traje Vai fazer alguma alteração No seu personagem Ah irmão Não tem o traje para fazer A conta é 9 e tal Beleza Eu também não tenho Tem que virar Vamos se virar então Então a gente vai fazer o seguinte Galera A gente vai comprar Um carro Então eu não tenho como mudar o estilo Porque eu não tenho traje Vamos fazer o seguinte A gente Se não levantar o celular Para vocês Vocês vão pelo kit criminal Tá bom pessoal? Vai lá em kit criminal E vocês conseguem acessar O menu por lá O meu apareceu a opção Aqui no celular Perfeito Então eu vou Comprar um carro Qualquer carro Gratuito Beleza? Vou comprar aqui Tá? Eu tenho uma garagemzinha Que eu comprei de 26 mil Antes de começar O jogo Na verdade eu já tinha comprado todas Eu já tinha comprado Esqueci galera Já tem várias garagens Que eu fiz um negócio Comprei o carro Enfim Você compra um veículo Põe em qualquer garagem Uma moto Vai salvar o jogo Vocês viram que circulou A laranja ali? Beleza Pessoal Aí vocês fecham o jogo Se vocês não quiser fazer mais nada Dentro da sua conta Eu quero Então eu vou sair lá para fora E vir até o peiote Tá bom pessoal? Para vocês que querem acabar Lá na ficha É só Girou laranja lá? Salvou? Pode fechar o jogo Tá bom? Eu vou continuar É o 3 em 1 Então eu farmei o dinheiro na conta E agora eu vou Comprar tudo de graça Então eu venho até a localização do peiote Eu vou deixar o vídeo aí De todas as localizações do peiote Comer o peiote Seta para a direita Para comer Start GTA Online Encontrar nova sessão Tá bom? Chegou na outra sessão Olha só Você vai aparecer com essa imagem aqui Alucinado Agora GTA Online Vai no serviço Se você quiser Jogar serviços criados pela Rockstar Missões Se você quiser Eu estou habilitado as missões aqui Eu vou nessas missõezinhas do mapa mesmo Tá? Chegou dentro da missão É só sair Cuidado Achei de gente aqui Vou sair rapidamente Para não iniciar Olha só A gente vai aparecer com o personagem do modo online Tá bom? Então aqui eu já estou no Frozen Já estou bugado Vou comprar tudo de graça E vou Formar o RP Primeiro eu vou no local que tem carta Como eu tenho aqui Você pegou a carta É só você entrar no serviço titânico Para ela restaurar Vai lá Pega a carta de novo Entra no serviço titânico Ou nessas missões do mapa Beleza Tá bom? Beleza Fez o level que vocês quis? Ótimo Ó Parei no level 251 Estava no level 5 Ótimo Agora a gente vai comprar Vamos comprar Fez o level Tá bom? Agora vamos comprar Vou deixar a localização do vídeo também Tá bom pessoal? Das cartas aí E das figuras Beleza? Então a gente vai vir em kit criminal Aí vai vir nessas opções aqui galera Onde a gente vai chegar Tá bom? Até a compra A gente Onde dá para comprar Tá bom? Então você vai seguindo aqui Esses espaços que eu fui acessando aqui Dentro da internet Que você vai fazer a compra Beleza? Então perfeito Agora galera A quantidade de dinheiro que você tiver Assim Não vai mexer Mas você tem que ter que nem Se eu tivesse só 4 milhões e 700 e pouco Eu compro a Ilha Deluxe aqui De boa Eu tenho muito mais Tá? Mas olha lá Não mexe o dinheiro Então você tem que ter pelo menos O valor mínimo do veículo que você quer comprar Porém não vai descontar Então você compra aí Enche a quantidade de garagem que você estiver Tá bom? Então eu já dei um corte no vídeo Comprei tudo o que eu quis Fiz o level que eu quis Ganhei o dinheiro que eu quis Ok? Pode ver lá 232 milhões ainda Eu ganhei 3 milhões Tá bom? Agora a gente vai cometer suicídio Tá bom pessoal? Marquem tudo aí Tá? Tô mostrando tudo E eu vou provar tudo Que eu tô falando aqui no vídeo Tá bom? Agora eu vou desativar o passivo Depois que eu cometi suicídio Vou ganhar O nível de procurado Pra poder salvar o RP Que eu ganhei no glitch Então assim Você precisa ganhar RP Honesto Pra que você salve O RP que você fez no glitch Então eu vou tumultuar aqui a cidade Vou pegar nível de polícia Umas 3 3, 4 nível de polícia Tá bom? Olha só Assim que perder o nível de polícia Você ganha um pouquinho de RP Mas vocês tem que reparar que ganhou Vocês viram? Eu dei um zoom na imagem da tela E eu ganhei Então aqui o RP já salvou Agora é a hora de salvar os carros O que vocês vão fazer? Vocês vão em todas as garagens de vocês Em todas Você comprou Hangar Motoclube Todas as garagens Você vai nenhuma por vez Vai até o gerenciamento de vaga E vai trocar eles de carro Aí mano Eu cheguei aqui No gerenciamento da minha garagem E a bolinha azul não aparece Então olha só que simples Dica do Cristiano Meu amigo aqui do Discord Segura a seta pra baixo Coloca no personagem do modo história Essa tela de alerta Você cancela E a bolinha azul vai aparecer Tá bom? A minha já tava Só dei o exemplo Agora troca de lugar Um pelo outro Um pelo outro Um pelo outro Fez isso em todas as garagens Cada garagem que você fizer Você troca o traje Faz alguma alteração Põe um capacete Um óculos Pra você salvar O que você tá mexendo Então vou dar só o exemplo de uma Tá? Então agora eu vou desbugar aqui o menu Duas vezes óptimos Pra ele dar uma desbugada Vou em acessório Vou colocar um óculos mesmo Circulou laranja ali Olha lá No canto direito Inferior Pronto Já salvei essa garagem aqui Então eu fiz um corte Já salvei todas Tá bom? Então você vai fazer em todas Beleza? Após você salvar todos os veículos Fizer essa troca de um pelo outro Um pelo outro E ficar salvando sempre Após cada garagem Você vai em GTA Online Criador Tá bom? O método mudou Tá bom? Então quando a gente Clicava pra entrar no criador A gente era jogado Pro modo história Ou pra outra sessão E aqui realmente Foi pro criador Ó Então dentro do criador Eu criei uma nova sessão de convite Vou chegar na sessão Vai dar uma mensagem ali De quer trocar aparência Eu cancelei Tá? Olha só Todos os carros Tá aqui O dinheiro 232 bilhões Tá lá Eu ganhei 3 bilhões Eu comecei com 229 milhões Tá bom? E o level também Vocês viram lá 251 Beleza? Então o dinheiro Tá salvo Os carros que eu comprei De graça Tá salvo E o level que eu mostrei no vídeo Tá salvo Arrebenta o botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus